É você. Acho que o subestimei, Seiya. Vou te dar esse tempo. Vista sua armadura e venha! Por que insiste em sofrer, Seiya? Sabe que não tem nenhuma possibilidade diante de mim. Só um milagre poderá fazer você me derrotar. Então haverá um milagre, pois eu vou vencer. Vista a armadura! Você custa aprender, Seiya. Existe um mundo de diferenças entre mim, que sou um cavaleiro de prata, e você um cavaleiro de bronze. Vista logo a armadura. E aí Tchau, tchau.